As lâmpadas incandescentes com potência de até 60 watts não podem mais ser comercializadas. Elas estão presentes em 70% dos lares brasileiros e cerca de 300 milhões de unidades eram vendidas por ano, mas não atendem a níveis mínimos de eficiência energética. Esse tipo de lâmpada parece ser mais barata porque custa menos na hora da compra, mas em geral a fluorescente é quatro vezes mais econômica e dura de oito a dez vezes mais. Fabricantes, importadores e comerciantes que não atenderem a legislação vão receber multas que variam de 100 a 1 milhão e meio de reais. As lâmpadas de 100, 150 e 200 watts já foram retiradas do mercado e as com potência entre 25 e 40 watts deixam de ser comercializadas em 30 de junho de 2016.